É isso, pessoal. Chegou o momento que todos estavam esperando. A grande final da Nascar Evolution Series. Dez pilotos, vinte voltas, apenas um que vai levar pra casa o Tocel e a Glória. É. E foi não, gente, que a gente não tava meio da gravação, tava eu e esse mané aqui do Felipe hoje brigando. Isso não é a briga. Hoje, dez pilotos que não tiveram nenhum título estão se colocando à prova pra ver quem será o champion dessa temporada de 2023. E depois dessa corrida, o nosso piloto da VF1 vai estar marcando a sua aposentadoria. É, se aposenta, velhote. Vai pra escaçada à pista. O que é isso? Oi, oi. Oi, oi. Oi, 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 vamos correr. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não, não vai, 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 vai. Vamos. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Segurem Tu atrás, amém? Não, The Sixrier Nossa, você morreu de iger do Trich Não irei acelera, meu irmão Não, não Então, mas que eu jogo mais com o meu teu carro, não. É, então os homens estão arrombados. Arrombado, caralho. Calma, cara. Calma, cara. Ah, só mais alguém me lhe. Não é que você freio na minha caia, velho. Ah, não, velho. Eu te odeio. Eu não freio, não, velho. O cara já fez break-check. O cara já fez break-check. Eu tô fazendo break-check. Eu tô fazendo break-check. Eu tô fazendo break-check. Não, pode não. Ah, que isso tá essa mão de chefe. Ah, mano, eu vou matar esses fortes na minha frente. Eu juro por Deus. Tá bom, cara. Claro, cara. Não vai, não, velho. Todo mundo tá me segurando. Vai tomar um susto do tamanho do cabalho preto. Vai, silêncio. Eita. Nessa puta aí. Nossa. Vem rodar. Ah, não. Não atrapalhou, não. Tá arrombado. Ah, não. Não atrapalhou, não. Tá arrombado. Não atrapalhou. Você tá matando ainda pra caramba com as voltas. Se eu não se quer em torno de vida era ruim. Eu não se quer em torno de vida. Eu não se quer em torno de vida era ruim. Eu não me lembra em torno de vida. Eu não vou ficar em torno de vida. Eu não vou ficar em torno de vida. Nossa, agora eu tô vindo com a força do ódio atrás de você. Quem? Quem? Eu. Até quem? Até quem? Olha lá atrás que tá vindo com a força do ódio. Mano, eu tô vindo com a força do ódio atrás. Olha o jeito que eu tô vindo passando todo mundo. Caralho! Mano, é minha reação com a... Vem aqui, Felipe. Felipe. Mano, eu tô vindo com isso. Ah não, Fredão, Celeto! Vai, 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 sai, 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 sai! É só chamar de flusca mantras. Vai, Celeto. Pau, cate a vacina da puta! Vai, Celeto! Sai da frente, velho manco! Sai da frente! Sai da frente! Não! Sai! 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 Não! Eu vou tirar! Eu vou tirar! Eu vou tirar! Segura o meu ovo! Vai, eu vou tirar! Vai, eu me beijo! Sai da frente! Sai da frente! A mão. Sai, 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 sai. Sai, agora eu vou passar. Sai da frente, todo mundo. Eita. Travou. Caraca, Luiz Alfonso está em segundo. Vamos aí, Luiz Alfonso. Luiz Alfonso, a gente é amigo, calma. A gente é amigo, calma aí. Eu vou... Leve pro coração. Calma, Luiz. Sai da frente, agora eu vou te enviar. A gente é amigo, a gente é amigo. Amigo, caraca. Eu não sou amigo. A gente é amigo, comigo nem fiz. É como eu fosse do ódio. Nossa, agora eu te mate, moleque. Agora eu vou te voar só. Calma aí, Calma. Tô ouvindo a força do ódio atrás de mim. Se você não ir por canto eu vou te passar. Calma cara. Calma cara. Calma cara. Olha a força do ódio atrás de você. O Nagar está fazendo uma balinha. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Calma. Volta aqui. Onde passa a minha força aqui? Eu vou passar na peraço. Onde passou? Onde passou? Onde passou? É quantas voltas é isso aí? 500 voltas? 20. Da frente. 30. 1. Dobre. Cadê a volta? Pra cá pra cá vai. Um carro na frente de você. F innovadorцев. Chega. Tem, não tem carro preto lá atrás. Vamos ver a tarde. Tem que sair o tipo de filling. Tem que sair o par Bay. É também o meu modelo de corte, mas é preto. Eu sou vermelho. Olha quem está atrás de você. Olha quem está atrás de você. Já vi. Já vi de onde? Já nem sabia. Já sabia da frente. Está aqui. Está na frente. Não vai demorar muito tempo, não. É, tinha uma roda. É, tinha uma roda. Eu já consegui me rodar. A S não gosta de nada. 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 É ser engraçado. Boa. Boa Davi. Você lê esse carro. Vamos. A S não gosta de nada. A gente queira de morrer eu nem saber, eu quero à história. Vamos lá, vamos lá. Caramba, só tá aqui, não. E se deseja a morte. Foi para o meu nome do A juta. Aí estamos chegando Mano, sinta Discutir o motor dele, que se dance aí Eu não quero nem saber, eu quero ficar atrás de você Calma, cara Calma, calma Você vai vir, seu amigo dele, Sandé Tô, você não sai da receita Posso ter que ser mandando e deixando ele do 3 Já que eu vou acabar com uma vida Isso atrapalha, o que é essa? Não, solta nada. Não, solta nada. Um, dois, dois. Vou voltar aqui que está na data. Que tatua. Que tatua. Ah, lá temos. Não. O que houve? O que houve? O que houve? O que houve? Ih, Luiz. Não passa mais não. Mas o que que tem que ser? Se ponta ou ponta? Se dá a vir, passou um. Ah, ele está atrás. Daqui o... Dá um. Caraca. Caraca. É sério. Caraca. Até acabar. É. É. Oh. Oh. Caraca. Que legal. Que legal que não nos mataram. Caraca. Caraca. Eita. Caraca. Vai, não está aqui. Está aqui. Caraca. Coatinho. Empurra. Empurra. Caraca. Vai ficar esse tremzinho nele até acabar, hein? Se ele quiser. Se ele quiser. Se ele quiser. Vai, dá-se um pouco. Arrume eu. Ele tá te segurando, tá te segurando. Vou vir alcançar ele. Ah velho, se fosse aquela pista que eu iniciei é a segunda. Nossa, eu queria ver. Vai, blandeira. Vai, blandeira, vai. Vai, tá quase em casa. Se eu não sumir, deve ficar. Como é que tal. Dicit paz. Vou te matar. Mane, mane. Me antonco, eu vou te matar. E aí, Felipe, se eu ficar nesse povo é até um X1 e eu e Felipe... Eu acho que eu não vou tomar. Não, 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 não. Eu tenho que espessar mim. Espessar mim. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma, velho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Mas tem que dar, dá. Só mandou agora para os pings. Boa, Davi. Reage essa puta. O que é que mandou, tio? Calma cara! Calma cara! Uma volta! Nossa vai ajudar muito! Não Luiz! Passou! Passou! Valvet, um passou, um já funcionou! Agarra o Tata-Tata, segura! Estou aí! Calma! Onde está? O Tata-Tata! O Tata-Tata! O Tata-Tata! Passou a minha conta mais! Ficou o Tata-Tata! Ficou o Tata! Como é? Ficou o Tata-Tata! Ficou o Tata-Tata! Ficou o Tata-Tata! Valeu! Valeu! Vai, cara! Pode Tata-Tata! E agora? E agora? Quantas voltas são? O Conde atrague em mim! Bandeira branca! Bandeira branca! Bandeira branca! Bandeira branca! Nossa! O Samagami do Filho tem quantos vitórios? Nenhum! Essa daí é só uma da temporada dele. Eu acho que tem duas, né? É, eu também. É! Mas a gente tem um segundo colocado aí vitória, né? Não! Não! Felipe Ruscha! É o mais novo cheiro na temporada de 2023 da Netflix Inicial Series! Ui! Ui! Que jeito! Melhor de de de-lhe o melhor de de-lhe o melhor de de-lhe o melhor! Que lindo! Perda! Eu acho que tem um segundo colocado! Eu acho que é uma grande pausa, eu não posso acertar! Não! Caraca! Eu comprei! E renta o primeiro! É muito ruim! Simples! Caramba! Vamos lá. 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 Vamos lá.